Chele News, tudo limpo Deixa contar-te, minha história, minha vida Velhos se separaram, foi de promessa das dias Do dia dos amores, prometendo cuidar de nós Velho era próprio, salário era um coxo E ainda atrasava, nem pra comprar uma lata de leite Na altura chegava, velha confiou na family Separou-se do fada, mas depois de separada Da family não viu nada, dificuldades Mas prenderam-se em casa, confiar em homens Foi a pior, pior morrada Porque o homem mente, o homem mente Mas Deus não mente, Deus não mente Em Neva James, Neva James, Neva James O homem pode ir prometer hoje, mas amanhã não vai cumprir Mas com triste não é assim, não, não Ele não mudou, ele não mudará Ele não mudou, ele não mudará Eles prometem esquecer, seus interesses defendem Verem expectativas, expectativas Até dizem, até dizem, promessa não é dívida Confiar em homens, confiar em homens E não mudarem, eles não mudarem O único te prometeu hoje, mas amanhã não vai cumprir Mas com Cristo não é assim, não, não Ele não mudou, Ele não mudará Ele não mudou, Ele não mudará O único te prometeu hoje, mas amanhã não vai cumprir Mas com Cristo não é assim, não, não Ele não mudou, Ele não mudará Ele não mudou, Ele não mudará Shelly News, tudo limpo Oh, yeah, 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 yeah Obrigado.